A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que a nossa missão é proteger as crianças do mundo? Desde que elas acreditem em nós, as protegeremos com nossas próprias vidas. Esse sonho acabou. Está na hora do medo dominar o mundo. Nunca havíamos enfrentado tamanha ameaça. Portanto, vamos lutar. Vamos decolar, meninas. Agora é pra valer. Quer apostar quem é que ganha? Meu exército está preparado. Todo mundo pro treino. Bota o cinto. Mas que cinto? Foi só maneira de falar. Todo mundo ama esse treino. DreamWorks. A origem dos Guardiões.